Acabei de entregar o projeto do programa Mais Social aos 24 deputados da Assembleia Legislativa. Dizer da alegria que eu tenho de levar um programa com alcance social que vai chegar a 100 mil famílias. Famílias em situação mais vulnerável, aquele que mais necessita, principalmente do item básico de sobrevivência, que é alimento. Nós vamos levar isso através desse programa. E eu espero sancionar essa lei e poder atender a essas 100 mil famílias de pessoas necessitadas nesse momento tão difícil da pandemia em todos os 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Dizer também que além de passar através de um cartão de compras 200 reais para que essas famílias possam adquirir o seu alimento, dizer que é um programa permanente. Através da organização que o Estado teve, ele vai permanecer durante anos aí, atendendo a essas famílias mais necessitadas no Mato Grosso do Sul.